E agora o nosso governador autoriza a SDR a doar um trator agrícola com implementos para o município de Santa Mórpolis E agora o melhor no Brasil autoriza a Secretaria de Infraestrutura e Infraestrinamento através da IMASA a viabilizar a elaboração do projeto de obra de plantação do sistema de abastecimento de água Para atender os povoados de Cacimba, Reboulo, Grandeal, Município, Campinas, Sítio Serão, Alto do Tanque, Complementação Picada do Miserro E louvarão todos no município de Santa Mórpolis Agora o melhor no Brasil autoriza a SDR por intermédio da CUNDÉ a firmar convívio com o município de Santa Mórpolis Com vistas a execução das obras de pavimentação em Faro de Levítico da Comunidade de CANDERÁ Vem mais meu governador neste clima, Marlui Começando mais uma semana, o governador autoriza agora a SDR por intermédio da Condeira de Matadeiro com o município de Santa Mórpolis Com vistas a execução das obras de pavimentação da Comunidade de Alto do Tanque Com vistas a execução das obras de pavimentação em Faro de Levítico do povoado de Jibóia E como segue em frente Santa Mórpolis, neste momento o melhor no Brasil autoriza a SESAB Olha só, olha só, a doar equipamentos para o posto de saúde da família Lídio Amaro da chegada ali no distrito de Boa Esperança Tem mais? Agora o Rui autoriza a SESAB a noar o kit de quarto e o kit de UBS para o município Pensou que acabou? Tem mais Agora o melhor no Brasil autoriza a SESAB através da Condeira de Matadeiro com o município Com vistas a execução das obras de construção do centro de abastecimento E agora vem o presidente regional, tinha que ser o melhor do Brasil Autoriza a Rui Costa, a Secretaria de Infraestrutura e Interseviamento através da EFASA A licitar a ampliação do sistema produtor e adotou o sistema de abastecimento de água Para atenderem os municípios de Feira de Santana, Santamópolis, Conceição da Feira, São Gonçalo dos Campos, Tanquinho e Santa Bárbara Um investimento de 74 milhões de reais E agora o nosso coordenador autoriza a SESAB a licitar as obras de pavimentação do trecho Compreendendo a BA 504 Passagem Urbana do município de Santamópolis E agora a educação Nesse momento o nosso coordenador autoriza a SESAB a queimar com o município Para a cobertura da quadra esportiva Crispim Santos da Silva Num povoado de queimada grande E a ampliação do, olha só A ampliação do noturno de salas Para acabar com o ensino Multisserial E agora O que o Rui vai fazer? Se que seu governador apaixonado pela educação Autoriza Rui Costa A SEC através da CONDÉ A licitar a construção de nova unidade escolar na sede do município de Santamópolis